Olá, seja bem-vindo a mais um NBR Entrevista. Um circo é uma companhia itinerante que reúne artistas como malabaristas, palhaços, contorcionistas, equilibristas, mágicos e números envolvendo animais. São leões, ursos, elefantes. No Brasil, muitas cidades querem acabar com a apresentação de animais em circos através de leis municipais. Para solucionar o problema, foi criado um grupo de trabalho com representantes do Ministério da Cultura e o Ministério do Meio Ambiente. Eles vão receber sugestões e opiniões sobre a presença de animais nos circos. Nossa entrevistada é a coordenadora-geral do Conselho Nacional de Políticas Culturais, Maria Helena Signorelli. Obrigada por ter vindo, Maria Helena. É um prazer recebê-la. É um prazer estar aqui. Maria Helena, a gente sabe, a gente vê muitas matérias, por exemplo, de maus tratos a animais que vivem em circos. São jaulas pequenas, animais que ficam ali praticamente sem espaço para se locomover, para fazer exercício. Por outro lado, a gente vê grandes circos com um trato excelente para os animais, que cuidam direito dos seus animais e têm condições de manter esses animais no circo. Como achar uma solução, já que tem cidades que não querem mais a apresentação dos circos que tenham animais? Como é que é o trabalho? Como é que vai ser o grupo de vocês? Pois é, foi pensando nisso, né, que foi instituído esse grupo de trabalho interministerial com representantes do Ministério da Cultura e do Meio Ambiente para propor uma regulamentação específica para esse trato, para o uso de animais em circo. Esse grupo de trabalho foi constituído a partir de uma recomendação, que é um instrumento que pode ser usado pelos conselheiros do Conselho Nacional de Política Cultural. A representante do segmento cultural, segmento artístico circense, né, do circo no Conselho, propôs essa recomendação que fosse recomendada aos Ministérios da Cultura e do Meio Ambiente a criação desse grupo de trabalho para promover estudos, debates e ao final do trabalho do grupo, propôs então uma regulamentação. Pensando justamente a partir dessa realidade em que os circos têm sofrido apreensões por parte do IBAMA. O IBAMA se baseia para fazer as apreensões na Lei de Proteção ao Meio Ambiente, na Lei 9.605 de 1998, que fala dos maus-tratos aos animais, mas essa lei ela fala no geral, né, ela fala sobre maus-tratos em termos gerais, é a Lei de Proteção à Fauna. E em relação especificamente ao circo, o Conselho Nacional decidiu então aprovar essa recomendação da representante do circo, porque tem essa função de definir diretrizes, políticas para a área cultural. Isso existe, por exemplo, em outros países? Um circo para ele poder fazer todo o turnê, a turnê dele, por exemplo, na Europa, que são vários países, deve ter uma lei que regulariza isso. Isso acontece? A intenção é essa? Fazer com que isso seja obedecido no Brasil? Sim, a intenção, um dos argumentos que foi utilizado nessa proposição da representante do circo foi justamente esse de que na Europa, primeiro a comunidade europeia reconheceu o circo tradicional com utilização inclusive de animais como integrante da cultura europeia e diversos países da Europa e outros países promoveram então essa regulamentação do uso de animais em espetáculos circenses e em especial espetáculos circenses. Então essa regulamentação diz exatamente para um circo poder usar animais em seus espetáculos, como é que esses animais têm que ser tratados, adestrados, toda forma de utilização, onde os animais têm que viver, durante o dia, à noite, durante o espetáculo. Então é uma regulamentação extensa e serviu de embasamento para a proposição da representante do circo e o conselho então avaliou essa proposição, entendeu que seria recomendável ao Ministério da Cultura e ao Ministério do Meio Ambiente criar esse grupo de trabalho para promover os estudos visando a proteção da arte circense, que é reconhecidamente uma arte que faz parte da cultura mundial, é uma arte milenar e da cultura brasileira também. Maria Helena, mas por exemplo, vamos supor que quem está nos assistindo agora é um médico veterinário, especialista em animais selvagens ou especialista em cavalos, ou seja, está acostumado com a lida daquele animal. Ele pode mandar sugestões para esse conselho? Ele pode mandar por meio do site do Ministério da Cultura. O site é o www.cultura.gov.br e por meio do site, no site tem uma área específica para opiniões, fale com a ministra, então pode, o Ministério da Cultura vai receber. O grupo de trabalho, ele tem até o mês de fevereiro para fazer os estudos, o grupo poderá promover debates, inclusive, o grupo vai fazer o seu plano de trabalho e tem até fevereiro para apresentar a proposta de regulamentação. Então, até fevereiro você pode participar, é importante. É, é importante. E claro, e caso não seja possível ao grupo terminar esse trabalho até fevereiro, ainda pode ser prorrogado esse prazo e dependendo de como o andamento dos trabalhos, pode ser prorrogado por mais seis meses. Mas espera-se que se tenha um trabalho nesse período. Terminado. Já uma proposta terminada nesse período. E depois de isso ter sido elaborado, esse estudo feito, aceito, debatido, se os circos não o aceitarem, o que acontece? É, no sentido, você pergunta no sentido de os circos não quererem, não aceitarem a regulamentação? Exatamente. Ah, bom, aí você vai ter, de fato, uma regulamentação específica, até para que o próprio IBAMA possa fazer essa fiscalização. Porque, como eu disse hoje, o IBAMA faz a fiscalização, mas faz com base num artigo que diz que se considerado que os animais estejam sofrendo maus tratos, pode ser, o IBAMA vai, então, aplicar as penalidades previstas na lei. Mas, como eu disse, é um artigo que diz em termos gerais. Nesse caso, a regulamentação, ela vai ter como objetivo fazer as duas coisas, a proteção da arte sicense e a proteção dos animais também, claro. Em nenhum momento é contra ou a favor? Não. A intenção é juntar a arte do circo e os bons tratos aos animais. Exatamente. Em nenhum momento, o grupo, em nenhum momento a recomendação, a criação do grupo, pretende deixar de lado a fiscalização ou a regulamentação de proteção, a fauna de proteção aos animais. Então, pretende-se juntar as duas coisas, a proteção à arte, que faz parte da cultura brasileira, que é uma função do Conselho, do Ministério da Cultura e está estabelecida, inclusive, na nossa Constituição, a proteção à arte e ao patrimônio cultural brasileiro. Mas também, claro, visando sempre a proteção aos animais. Você tem ideia, só para a gente imaginar, o número de circos que hoje se apresentam no Brasil? Olha, não, não tenho essa informação, mas a gente sabe... Mas é uma grande quantidade, né? É uma grande quantidade. A gente sabe também que os circos carecem, tem muitas dificuldades hoje, a questão da mobilidade, a questão da própria cidade que mudou muito. Então, hoje, os circos chegam nas cidades, é difícil encontrar aquele terreno, né? Que antigamente era mais fácil para os circos se instalarem. E existe uma preocupação por parte... O Conselho, ele é composto de representantes dos diversos segmentos culturais da arte no Brasil hoje. E por colegiados setoriais. Então, além do representante do circo, ou da música, ou da dança no Conselho, existem os colegiados setoriais. Então, são representantes de cada setor que se reúnem também para discutir a política para aqueles segmentos especificamente. Muito obrigada pela entrevista. E a nossa entrevistada foi a coordenadora-geral do Conselho Nacional de Políticas Culturais, Maria Helena Costa, que falou sobre a criação do grupo de trabalho com representantes do Ministério da Cultura e o Ministério do Meio Ambiente. Eles vão receber sugestões e opiniões sobre a presença de animais no circo. E você pode rever essa entrevista em nossa programação ou pela internet, www.youtube.com.br. É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.